Música Olha isso, aqui é o Lelel, eu pedi pra vocês e hoje eu vou fazer um pequeno tutorial como ser um lixo no arpês, tá ligado? Música 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei Que estranho mesmo Seu cara dropshack não, viado Meu irmão, quando essa arma aqui é assim de foda Pode dar a garraça pra caralho pra essa arma aqui, neguinho Tá feito, ó, tá feito, ó Tá feito, neguinho Tá feito, mano Ó meu irmão, tô dando freg assim, tá? Porra, o Jeléo tá indo até aqui na perna Porra, o Jeléo tá indo até aqui na perna Porra, o Jeléo tá indo até aqui na perna O quê? Já começa aqui boba Também não sei Assim comoILY Tava com medo né, que levanta uma dessa. Pô, que esmaga, hein? Eu falei, meu irmão, estava aqui ridícula uma badaga essa. Eu vi essa porra, o maluco de lá de baixo. Caralho, tem que tomar uma cagada do caralho aqui agora. Não queria falar não, hein? O problema é super game ali. Caralho! Tom! 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 Caralho, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Vai pra lá. PÁ! Caralho, errei. Caralho, errei, esse aqui, pra patar. Na puta! Barreu, p****. Piaz! Vamos ver, aqui que ele é meculando aqui. Eu vi meculando, seu maluco. Toma o seu lixo, numa face! Pega o leleu que ele é lá em cima, ahah! Tchau, tchau.